Então, agora que eu dou a vida, isso é sobre life changes E as vezes a gente muda e os outros não mudam That's life, you know, so go ahead Um belo dia eu vou me mudar E fazer tudo que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu errava estando junto a você E tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, pra saber o quê E fui andando sem pensar em mudar E sem ligar para o que me aconteceu Um belo dia eu vou me teletronar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo que eu queria fazer E me libertei daquela vida vulgar E eu levava estando junto a você Eu sei que eu nasci E tudo que eu faço Eu sinto prazer Eu sinto prazer Eu sinto prazer Sei que eu nasci Pra saber, pra saber o quê E fui andando sem pensar em mudar E sem ligação E sem ligação que me aconteceu Um belo dia eu vou me teletronar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto prazer De ser quem eu sou De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Yeah, yeah, yeah Agora só falta Eu vou me fazer Eu acho que você Um belo dia eu vou me mostrar Eu vou te mostrar Uma coisa que eu vou te mostrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora só falta você A CIDADE NO BRASIL Eu sei que nasci, sei que nasci Pra saber, pra saber o que mudou E fui andando sem pensar em mudar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto prazer Dizer que eu sou de estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você A CIDADE NO BRASIL